É um momento muito difícil, que produz muita inquietação, o momento em que nós vencemos a negação de que não sabemos o que é comunhão, de que não sabemos o que é real intimidade, de que não sabemos o que é a realidade do amor. Quando percebemos que todas as nossas relações, que todas as nossas atividades, elas estão montadas em cima de cálculos autocentrados, cálculos que quase sempre terminam com separatividade, a partir de que aquele cálculo deixa de se mostrar conveniente, há aquela separatividade que reputa o esquecimento total. É muito doloroso perceber que ao longo dos anos, a maior parte das nossas atividades, dos nossos relacionamentos foram montados em cima desses desejos condicionados da busca de segurança, da busca do prazer imediato, da fuga da inquietude, da fuga da incerteza. E de que nada disso foi realmente fruto do amor impessoal, do amor transpessoal, do amor que não busca por nenhum tipo de validação ou de gratificação. A mente judia profundamente de quem chega nessa percepção. E o fato de nós percebermos isso claramente em nós, essa ausência de genuína comunhão, essa ausência de real intimidade, essa ausência do amor impessoal, transpessoal, fica muito claro de você perceber nas demais pessoas do seu convívio. Isso fica muito claro de que esse é o mecanismo, é o funcionamento dessa mente adquirida, dessa mente coletiva, dessa mente tradicional, dessa mente transcultural. O funcionamento dela é assim, ela funciona dentro dessa simulação de romantismo. Acho muito interessante pegar essa palavra romantismo, que vem de Roma. Se você pegar a palavra Roma e ver ao contrário, ela é escrita ao contrário, ela é o amor. Então o romantismo, o emocionalismo e o sentimentalismo, isso nada tem a ver com a realidade do amor. Então fica muito claro de você perceber, porque isso foi percebido no próprio viver, que o que chamamos de amor é só uma forma de apego pautada em algum conjunto de conveniências momentâneas. Se aquela conveniência momentânea deixar de ser conveniência, o amor acaba e se transforma rapidamente em isolamento. Isso é muito claro. Não precisa ser um grande filósofo, psiquiatra, psicólogo para perceber isso. O que nós temos por amor não tem nada, nada, nada de amor. Quando você olha com mais profundidade, você vê que é tudo formas de apegos. Apegos esse que a sociedade convencionou chamar de amor. Inclusive eles fazem dissertações dos vários tipos de amor, classificam vários tipos de amor, fragmentam o amor. É uma característica marcante dessa mente que já é fracionada, de querer fracionar tudo, explicar tudo, setorizar tudo. Quando tem essa percepção, quando cai por terra a negação, a racionalização, a justificação, quando a gente vê de modo muito claro que não sabemos nada disso de comunhão, intimidade e amor, passada a culpa, que também é uma das coisas que surgem quando tem essa percepção, a mente quer forçar o desenvolvimento dessa comunhão, dessa intimidade e desse amor. Então ela também se ressente por não encontrar ambientes onde seja possível ela conhecer o que é essa comunhão, o que é essa real intimidade e o que é esse tal do amor. Isso gera uma frustração, gera muita angústia, essa incapacidade de desenvolver isso em nossas atividades e relacionamentos. Mas passado esse momento, quando você também chega na impotência, no sentimento de impotência, de que você não pode produzir isso, que essa estrutura psicológica pela qual você funciona não pode produzir isso, isso traz um apaziguamento. E com esse apaziguamento vem um esclarecimento de que realmente é impossível criar essa real intimidade, essa real comunhão e esse real amor, porque você despertou para isso, mas a grande maioria não despertou para isso. Então vê, se você que despertou para isso não consegue desenvolver essa capacidade, que dirá esses que nem despertaram para essa incapacidade? Então aqui vai caindo cada vez mais a percepção de que isso que nós chamamos de comunhão, intimidade, amor, compaixão, real bondade, real afetação, nunca poderá ser produzida pelo cálculo ou pelo esforço pessoal. isso só pode se manifestar quando há uma lúcida, uma madura percepção da natureza exata do funcionamento de nossa psique adulterada. Quando cai por terra, inclusive, essa ânsia de querer dissolver essa estrutura que foi montada ao longo dos anos de inconsciência. Aqui fica um momento de repouso, que talvez coloque fim a essa estrutura e dê uma qualidade, um estado, uma dimensão, seja lá o nome que a gente queira colocar, que nos apresente essa qualidade de comunhão, essa qualidade de real intimidade, essa qualidade de amor transpessoal.